O que temos ouvido falar foi dizerem que mataram ali em Baleizão, e ali por trás daquela parede, daquele quinto, está lá escrito, em letras vermelhas, grandes. Está lá a dizer que mataram Catarina ou Fémeia 29 de maio, depois dizem 29 de maio, de abril. 19 de maio. Vemos isso. Está lá a dizer que os inimigos dos trabalhadores não podem ter liberdade. Ah não, umas poucas coisas escritas, mas a gente metade nem entendemos. Tu já entendes, não entendes? Alguma coisa? Eu já sei tudo. A 19 de maio morreu Catarina ou Fémeia, todos a Baleizão, morta à PIDE, para os inimigos dos trabalhadores não poderem haver liberdade. Ela morreu à frente do povo trabalhador, como militante comunista, como membro do comitê local do Partido Comunista, em Baleizão, nessa altura. Portanto, há cerca de 20 anos. Há 20 anos, Catarina e Fémeia foi morta a tiro pela guarda. Aqui se dá conta do que então se passou, por quem de mais perto testemunhou os acontecimentos. Em Serpa, vamos encontrar o homem que mais importância teve na vida e na formação de Catarina. Vou lhe dizer o princípio da minha vida com Catarina. A Catarina, o pai dela, era um tipo que guardava aí propriedades dos proprietários. E Catarina vivia sempre nos montes. Depois, quando se vieram para o povo, Catarina já tinha aí os seus 12 anos, era uma mulherzinha. Já mulher, deitou logo corpo de mulher com 12 anos. E eu, é claro, tanto eu como mais rapazes, andámos logo à trecha dela, não é? Eu pensei, gostei dela, do fetidélio e tal. Digo, esta garota é, claro, esperta, é coisa de ir logo à vivicidade dela. E gostei muito, tanto é como mais rapazes. E nisto, quando tínhamos oportunidade, metíamos com ela, não é? Eu já tinha 18 anos, ela tinha 12. E então, isto passou-se ali um medo, um medo de evitar e tal. De vez em quando, quando tinha oportunidade, ela vinha buscar uma cartinha de água à noite, quando chegava do trabalho, que ela começou a trabalhar também muito cedo, no campo, claro. E então, é assim como estou a dizer. A Catarina, depois de ver tantos rapazes a meterem-se com ela, aquilo chateou-se. Era uma garota, mas muito esperta, porque eu compreendi logo. E o que é que ela diz um belo dia a um que se vai metendo com ela? Um tipo vai se metendo com ela, em pleno dia, na rua, não é ali, com a quarta e tal, da fonte, e aquele tipo vai se a meter com ela. E ela dizia assim, olha, não se metam comigo já daqui para adiante. Foi a frase de Catarina. Quem é o meu rapaz é o Carmona. E eu conheci a namorar a Catarina, e ela começou a me namorar a mim. Eu nasci do Dr. Stucarmo, que ele, com 15 anos, já era também socialista, porque tinha já lido muitas obras de Marcos nessa altura, quando implantaram a República, ele tinha para aí 15 anos, mas já estava em ideias sociais, já tinha ideias sociais. E, claro, eu nasci dele. Eu nasci dele e, em tanto pequeno, eu vi sempre esta conversa com o meu pai, e embrinhei-me também, dentro do mesmo assunto, porque vi, na minha consciência, que era a coisa mais justa que o homem podia acertar, que era a doutrina que o meu pai, claro, espalhava. E depois comecei a ler, depois de crescer, algumas obras, leninista, marxista, não é? E de Engels, Engels, os dois alemães, e depois Lenino, não é? Que se agarrou essa doutrina marxista e formou o leninismo, não é? Que espalhou a... Sim, espalhou a propaganda socialista da Rússia, foi ele que conseguiu a preparar aquele povo, não é? Ele o valor de umação bolchevique. Bom, vendo essas coisas todas, é claro, embrinhei-me. Embrinhei-me, mesmo com pouca instrução, mas embrinhei-me dentro da questão social. E, claro, tenho sido sempre um homem social. E até comecei a namorar a Catarina, claro. A minha fase para a Catarina era, é claro, sempre dentro da questão social, não é? A Catarina, na minha vida, como ela está? Depois que me lá está a trabalhar, está nova, e, às vezes, andamos a trabalhar, não é? Também desde nunca, entendo de certos tipos que não trabalham, afim, desta maneira, daquela, não é? E ela começou-se a pintar. Começou-se a pintar, mesmo, logo dentro do namoro. Quer dizer, com a Catarina, que já a Catarina tinha uma certa visão, não é? Já tinha uma certa visão, após lidar comigo tantos anos, já tinha uma visão social. Já tinha. Depois casou comigo ainda mais. Mas, é claro, eu trabalhei com a Catarina, não é? Dizendo-lhe, instruindo-lhe da socialização, e nós fazíamos parte do Partido Comunista. Nessa altura fazíamos parte do Partido Comunista, e Catarina fez ainda muitos serviços para o Partido, não é? Muitos conflitos, muitas coisas, espalhou, não é de espalhar. Eu, às vezes, tinha recido a fazer este serviço, porque eles podiam malvejar mais, não é? As coisas andavam muito mais, os gajos perseguiam o povo, tanto em Quintes como na Balezão, e em diversas aldeias aqui do Alentejo, e vilas, mas Balezão, principalmente, era uma das terras mais atacadas, e Pias e Valdivargo foram aqui as terras mais atacadas, as aldeias mais atacadas. E o homem, às vezes, já tinha medo daquilo, e aí, mulheres, meteiam as mulheres e vai lá, ah, não sei, faz-te conta que vai fazer qualquer coisa, numa garrafita mesmo já com o comércio todo fechado e aquela coisa, e elas espalhavam panfletos, não é? Faziam o serviço, e de manhã, claro, parecia o serviço feito, era o que fazia falta. E a Catarina foi rija sempre que tem, era uma mulher rija, e quem conhece a Catarina, bem, fui eu, nem pais, nem o povo, nem ninguém. Eles não conhecem, quem ainda conhecia era eu, porque é que lidei com ela de pequeno, não é? Comecei a namorar com 12 anos, e lidei com ela depois até os 26, porque foi quando me mataram. E a Catarina fazia-se ali uma grande mulher, porque ela tinha uma consciência bastante, é claro, profunda, e além da consciência, era rija da tembra. É a mulher que não tomia qualquer coisa. Catarina é a história de quem não teve medo. Por essa altura tinha ela 25 anos, e tinha três filhos, e nada para lhes dar. Catarina lutava pelo futuro. Falava contra a fome, Catarina, pés na seara de Baleizão, sitiado como todos os alentejos de Portugal. Esta é a história de uma recusa de trabalho escravo, história que fizeram os homens e as mulheres de Baleizão. Não se ensina na escola, que nos tem contado de outros heróis, santos, senhores, reis e infantes. Esta é uma história das lutas caladas e retomadas no país prisão. História que não começa nem acaba em maio de 1954. A gente, nessa altura, estávamos vendo aquilo ali chegar, não tinha já mais para onde ser. Estava já na última mesmo. Então uns iam abalando para aqui, outros iam abalando para lá, e antes desta coisa desorganizarmos mais ainda, viríamos para aqui, outros para lá, juntámos-se todas, a gente faz aqui oposição agora, e não saímos, morremos aqui com fome. Mas a minha mãe não sai daqui, mas se não é, mate-me. Se você sai daqui, é, mate-me. E você não sai, você não sai. Nos subúrbios de Lisboa, Ana Calquinha, companheira de Catarina. Tentemos compreender as circunstâncias que envolviam a luta que então se travava. Em Beja, na sede do Partido Comunista, com Belchior. O problema fundamental do trabalhador agrícola, dos portares agrícolas, nessa altura aqui, era o desemprego maciço que se verificava ao longo do ano. O Partido, como vão agora, da revolucionária do povo, da classe operária e todos os portares, todos os explorados, tinham como fulcro essencial e fundamental da sua ação a luta pelo trabalho diário. Portanto, como o desemprego atingia milhares e milhares de camponeses ao longo de todo o ano, os salários eram miseráveis. Andavam por cerca dos 18 escudos há 20 anos, nessa altura das grandes lutas camponesas em todo o Alentejo. Portanto, paralelamente ao facto dos salários serem extremamente baixos, como já disse, cerca dos 18 escudos, que eram, portanto, salários de fome, o Partido tinha, as classes trabalhadoras do Partido lutavam com este grande problema, é que os camponeses normalmente trabalhavam 4 a 5 meses no ano. Ora, se formos dividir isso pela média anual, o trabalhador rural do Alentejo nessa altura atingiria 7, 8 escudos. Portanto, daí haver-me a possibilidade de se mobilizarem as massas à volta deste seu interesse imediato fundamental. Ora bem, na altura, o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura eram extremamente reduzidas. O processo de introdução do sistema capitalista na agricultura ainda era, embora predominante, mas relativamente incipiente. Isto é, como já disse, as forças produtivas estavam relativamente pouco desenvolvidas na agricultura. Havia poucas máquinas, havia poucos tratoras, portanto, havia ainda poucos índices de uma verdadeira agricultura capitalista. Ora, nestas circunstâncias, no verão, na altura das ceifas, toda a mão de obra, como já disse, e em virtude do baixo desenvolvimento das forças produtivas, era a altura em que havia a possibilidade do pleno emprego para todos os trabalhadores agora. Ora, essa é que era a altura ideal para o Partido desencandear grandes ações de massas na luta por melhores salários. Um dia, me tirasse a fara ali à esturra, que a gente, só o sol, estragava a gente, só o sol. Quanto mais as barrigadas de trabalho que a gente apanhava, que era só transpirar, fazia espuma. Era então Maio, as armas viradas para o povo. De Beja chegavam reforços, mais armas, por causa do medo que os senhores têm do povo desarmado. Catarina, pão, trabalho e paz, ruins coisas cria. Relato desse dia de Maio, feito por outra das companheiras, Antónia. A manhã, em poucos, tinha mortos com fome, era uma miséria. A gente, somos camponeses, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. E nós, estávamos parados que a gente queria ganhar, aí uma média de 22, 23 cudos. É assim, o salário certo não me recorda bem. E estávamos todos parados. Ninguém ia trabalhar, porque os agrários, se pode dizer, os donos das propriedades não queriam dar nada à gente, queriam que a gente trabalhe de sol a sol e sem darem nada à gente. Avistámos aquelas senhoras chefando a terra do Olival. E a gente lá se reuníamos e dizíamos assim, a gente vamos daqui e vamos falar com aquelas senhoras. Eram de Penedo Gordo, o dono do Olival tinha ido pescar. E a gente, íamos falar com aquelas senhoras, vamos falar com elas para elas se compreenderem, ver se compreenderem, para se juntarem à gente. Nem a gente sabe o que elas sequer tinham ganheira. E nós, juntámos-se e fomos. Mas quando chegámos à estrada, já estava lá mais gente. Chegámos à estrada, já estava lá mais pessoas e já estava a Guarda Republicana. Mas a gente pedia-me, para ele deixar e a gente falar com os senhores de ilusão, então vai, vai uma manchinha e não faça um barulho. E a gente fomos. Mas quando chegámos à estrada, fomos assim subir, quer dizer, a valeta, subimos assim a valeta e ouvimos tiros. Estalinho, é para sempre, Estalinho era a mãe nova. Eu disse, ah, o que é aquilo? E depois, diz a Catarina assim, aquilo é o, é o feitor, está dando tiros ao ar ou dando Estalinho para a gente ter medo. Mas nós não vamos fazer mal a ninguém, vamos simplesmente falar com as mulheres para se juntarem à gente. A Catarina e a Fêmea. E a gente fomos. Chegámos lá, andámos um bocadinho dentro da terra, saía aquele senhor de trás de um relé de favas e disse assim, o que é que querem, burras? E a Catarina deu dois passos para a frente mais da gente e disse assim, quero pão para os meus filhos e quero trabalho e quero paz. E ele deu um Estalho na cara e a deixou cair o lenço. E ela apanhou o lenço e fez isso, ai, 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 burra! E chega, levanta os pés do menino e matou-a. A gente nem sequer ouviu, quer dizer, a gente não se tem mentido se ouvirmos os tiros, não, ou não. Sabemos que ela caiu e nos é morta. Ele sai da len, vem direto a ela tal qual como um boi veio para uma arena, solta da arena e as pessoas destroçam-se por todos os lados. E o gajo puxou da pistola e matou-a. Assim mesmo, em pleno dia. É claro. Um grande herói. Um grande herói, não é? É sempre o que o fascismo tem sabido fazer através de todos os tempos foi crime desta natureza. Esses ladrões, esses assassinos, esses criminosos queimavam-me os olhos, deram-me cabo do ouvido, corria o sangue. Aqui por o meu ombro abaixo, as minhas pernas com o encheço, corria água de sangue. As minhas abriam, queriam, abalaram-me das pernas, o encheço grande, tinha que estar descalça, fizeram-me as mães negras, os pés, o corpo, batiam-me com a cabeça numa parede, numa janela, numa secretária, numa mesa. Esses criminosos, esses assassinos da PIDE, são os criminosos. A mim, e a todas as minhas camaradas que lá estavam, umas mais, outras menos, mas todos que por lá passaram, todos sofreram. Por aqueles grandes criminosos, éramos aqui no povo, por a guarda republicana, que não deixavam ninguém sair à rua. Isto era uma nuvem negra do fascismo. A alimentação de seis meses dos pobres camponeses que cavaram no chão para todos comerem, seis meses, começava a ser em novembro, até os fins de abril, era pão porvido com uma gota de água e um olho de azeite, uma sardinha podre, dividido para três e quatro filhos. Isto foram anos e anos. No verão que começava-se maio, era uma gota de água dentro de uma tigela com sopas miguedas com quatro, cinco e zeitonas dividido por causa da filho. Isto era a alimentação dos tristes camponeses que cavavam no chão a ganhar o pão para todos comerem. Eu não podia mais com este sofrimento de ver uma nuvem negra no meu povo derivado do regime fascista dos grandes carrascos da guarda republicana e também dos grandes latafundiares que estavam todos unidos ao mesmo. Que não queriam dar-se nenhuma miséria. Quando é que comecei a trabalhar com nove anos ganhava quatro escudos no lugar de andar à escola e educar-me. Para mim, creram aquilo que era justo mais concreta é assim. O fascismo não assassinou a tiro Mariana Janeiro, camponesa de baleizão como Catarina. O crime sobre ela foi de tortura. A aldeia vê em Mariana as marcas da PIDE. Era de noite quando vieram. Rebentaram a porta com o pé de cabra e ficaram no escuro à espera. A mãe Gertrudes pensava que havia limites para o que os guardas podiam fazer. A primeira vez que prenderam a minha filha é que elas já vieram buscar aqui duas vezes. E ela pôs... Ai, estamos bonitas. Olha, temos gente em casa. Dizia ali, ela estava ali no cortinho deitado. Gente em casa. Para isso, temos gente em casa. Minha mãe tinha nascido só ligada na manhã do gado. Abriram aí a porta e entraram. Éramos poucos. É, saído. Pede, temos gente em casa. Já duro, mas que é isto? A puseram, vesti-me. E vim parar para a casa, para a cozinha. E vejo aqueles homens além, digam, ah, tenho que querer você daqui na minha casa. Até a sua filha está em casa. Tem que você a minha filha. A minha filha não é da essas canapolias que é a malta. Na casa dela está lá sempre. Ou essa. Olhar a pergunta que você vai fazer. Se a minha filha está em casa, se a minha filha está por aí. Isso é, isso gado, coisa que eu não por isso, a minha filha está na minha casa sempre. Então, digam lá, se ela está aí, queria falar com ela uma coisa. É, queria falar com ela. Mas já digam lá que coisa ele quer. Eles não diziam que queriam. Não pôs a minha filha lá, se vestiu, beijos, a menina, você vir acompanhar a gente. Mas a gente pôs bem trazê-la logo. Malandro. A gente pôs bem trazê-la logo. Pôs bem trazê-la. No barro, não. Lindo era, feitos mariolas, feitos cães, feitos albúzios, dizer, em falar nessa gente até me sinto maldisposta logo, não posso falar nessa gente. E nunca faliam por mim, na minha vida, ainda falia essas cães. Nem comecei isso, nem comecei aquilo, nunca falia por mim. Nunca faliam por mim. Não deixavam ninguém sair da rua, sequer, nem juntar duas pessoas. A minha filha estava lá por não, e eu tenho que estar ficando na minha casa, sentindo. Ela estava lá por não, e eu estava sentindo. Muita gente, muita gente, eu tenho saído de muita gente. Tenho saído a sorte disto porque, claro que todos os trabalhos do campo acabaram. Sim, porque era CFS, e no final, coitadinho, se não houvesse aquele remoro, estava isto muito mal. Mas assim houve aquela abertura para além, que tenha-se governado agora. E para Lisboa, também há muita gente? Muita gente, há muita gente também em Lisboa, aqui na nossa aldeia. No barril principal, nem preciso, metade do barril é, a família aqui no Valezão. Depois, aquilo puxava, ia uma, puxava uma sobrinha ou uma irmã. Depois ia outra, puxava uma filhada, uma coisa assim, e eu, mesmo que aquele centro é quase tudo família daqui. O meu marido já há 10 anos está no estrangeiro. Já faz 11. O meu marido foi para o estrangeiro e foi a maneira que me diz melhor. Quando ele foi para o estrangeiro, já me diz melhor. Mas até a dataquilo aí, teve, não ganhava nem para comer, nem para vestir, nem para calçar. E com dois filhos que tenho, não se podia viver. Faço a ideia, até há 10 anos que é toda separada do meu marido. O meu marido pertence ao meu marido numa vez de um mês, uma vez de um ano, um mês. O seu marido onde é que está? Está no estrangeiro, na Alemanha, só me pertence uma vez, num ano, um mês. E esse mês, não se passa. O meu marido é tão grande que as pessoas já não se podiam aguentar. As pessoas não tinham camas, as pessoas não tinham comer, as pessoas não tinham vestido, as pessoas não tinham calçar. As pessoas eram uma miseráveis totalmente. Toda a trabalhar, do nascer ao puro. se o balizão fosse meu, como eu o tinha na vontade, que fazia de beijo a aldeia, e de balizão a cidade. Muitos homens abalaram. O estrangeiro, a cidade grande. Em Balizão também está essa tristeza, essa ausência. E os velhos, as mulheres, crianças pequenas. À hora do almoço, vai um médico para servir mil habitantes. Os efetivos da GNR são de onze homens armados e cinco cavalos em horário completo. Em Balizão, para os poucos homens que ficaram, há onze tabernas. A taberna à noite. O vinho. Cantar. E contar. Não costumávamos a cantar, mas havia uma coisa. Essa GNR só admitia cantes lá quando lhe apetecia, e outras vezes era até às nove horas da noite. Em passando das nove horas, pronto, uma pessoa começava a ir a cantar, às vezes apanhávamos uns amigos, umas coisas qualqueras e tal, íamos ver o cinema, ouvíamos uns copos e tal, e tratávamos-nos a cantar, o nosso passatempo, e vinha essa GNR, levávamos-nos para o posto, espancadeávamos, multávamos-nos, faziam aquilo que lhe apeteciam, como coisas injustamente. Os homens que entraram aqui dentro de Balizão e que trataram mais ou mal, o povo foi a Guarda Nacional Republicana. A ponto de chegar a fazer, despir as pessoas, inalguiar as pessoas aqui. Pois, aconteceu isso aqui. A Guarda Nacional Republicana passou aqui, guardas desses, que chegou, chegou a despir os próprios homens do trabalho e a inalguiar-los. E outros carrascos passaram aqui, a ponte de pôr os pés em cima das pessoas, quase para matar, e punta-pés a ponte de armentarem as pessoas. Passou-se aqui. E o Manel Velhinho foi espancado por um posto da guarda, que não sabemos, aquilo era a porta fechada. Quebraram o homem e ao fim de poucos meses faleceu. Por mais tratos da GNR. Puseram também um homem de trabalho aqui dentro de Balizão, puseram também no posto, de cabeça para baixo, dentro de um poço. Invadiam aqui a aldeia de noite, vinham fazer rusgas, fazer o pessoal estar tudo aí de mozo ao ar, e eles arrebiscá-los, e algum que se descuidava para mais tarde, pancadas para cima. Eu estava numa taberna, que fica aqui próximo, para abalar a minha taberna às dez e meia, que fechava. E a direita da sociedade, estava lá um contínuo, que tínhamos que ir com um candeeiro aceso, fitromoxi, para casa, para ele nas pancadas de aranjante. Tem um verso que é sobre o rico, aquilo que a gente trabalha, e ele, esse verso, eu a falar para ele, e ele, é claro, não me deu a resposta, porque ele não fiz ainda, eu não fiz aquela coisa de, não fiz a volta desta quadra, que era posta. Eu fiz uma quadra, o rico capitalismo, esse grande abastado, que está abastado às tensas do, do infeliz trabalhador, das massacragens que faz. E então, saturo até à última, e então, é claro, fila, o verso assim, olha lá, rico abastado, e adicta-te então, porque estás comendo à minha extensa, sou eu que te dou o pão. Rico tem que me zangar, porque vês que não há direito, tu andaste corpo direito e andaste a trabalhar, estás a comer e a gozar, nesse grande papingado, até fortuna tenho arranjado e não tens o conhecimento, e diga-te já neste momento, olha lá, rico abastado, tens terras, e automóveis e tractores, mas diz onde é que os ganhetes, pois tu nunca trabalhastes, tens esses grandes valores, tens fredes das lindas cores, vive num lindo brasão, tu és o maior ladrão, considerado do pior, porque estás roubando ao meu soro, e adicta-te então. O que era feito de ti, bandido, se eu abandonasse o trabalho, tu eras o maior bandalho e morris, que eu fomos parecido, precisavas ser abatido, porque tratas-me com inconsciência, só estás firme em enganança, podes crer e acredita, pois és o maior pandita que estás vivendo à minha extensa. A outra engana acabou, o que não acabou, é o resto é assim. Todo o mundo é falado, chamam-te o rico senhora, para mim nunca tens valor, porque tens ter-me roubado, tens bastante escravizado, malvado, sem coração, pagas-me um relistão com o tanto que cá produz, mas aí está a minha cruz, mas sou eu que te dou o pão. Na taberna se inicia um verso sem volta, ou resposta, num monte, de onde se avistam searas, mas não o seu fim, vamos ter as respostas de um senhor da terra. Estas propriedades, pode-se dizer desde sempre, já vinha do meu pai, não é? De maneira que eu tenho sido sempre labrador, desde que me conheço, vai lá, quer dizer, já quando era estudante, eu sou formado em Direito, sou advogado em Lisboa, e devido ao meu tempo de advocacia, com a minha vida de laborar aqui, onde passo aqui todas as semanas. As terras é de quem trabalha, não dos parasitas, que se têm feito uma vida inteira só de comerem, bober e gozarem nas praias, e os outros cavando não cheio para eles comerem os filhos deles. Ah, boa gente. Os meus contactos lá na aldeia não são muitos, porque, enfim, quer dizer, não convivo muito lá, não há, não tenho assim uma grande convivência lá. Eles até diziam que era o maior gosto que tinham era samear trigo em cima de balizão, e que não havia estar muito longe de fazer. A gente, a rezar aquilo ali tudo com uma bomba e samear trigo em cima. A gente ouvia estas coisas, os patrões, a gente, acabar com a gente, matar a gente todos, e depois só as máquinas é que ficavam a trabalhar. Matá-las todas, a rezar estas comunistas todas, e pomos aqui todas as fieras em cima que é o que faz aqui falta. A força do trabalho também em balizão só tem pago a má alimentação, a pobre casa, os filhos descalços cedo também a trabalhar. No trabalho do campo, a mulher é ainda mais escravizada. A mulher tem, é claro, tem uma terça parte do ordenado e ganha o homem. Está mais seis horas. Depois tem que bazar o lixo, tem que ir à água, tem que ir à padaria, tem que aviar o talego ao meu marido, e tem que arrumar a minha casa, e tem que deixar a minha mãe e ir trabalhar. Quando tenho, não tenho sempre, mas quando tenho trabalho e posso, tenho que ir, porque o meu marido não ganha suficiente para eu estar em casa, que já devia estar, porque tive cinco filhos e tive com os criados sozinha no monte. E tinha que os deixarem e também trabalhar, quando não podiam ir o dia anterior, e por causa. E então, queria-os todos assim, sem ter ninguém que me lavasse um coelho. E tive naquele monte 20 anos sozinha. O meu marido também comigo, trabalhei para os patrões, mas não pagava o suficiente tanto que não veio. Aí então, pronto, olha, e agora vim para a aldeia, há oito anos estou na aldeia, continua no mesmo. Vem do trabalho, vem a água, vem a lavar, vão para casa tratar de fazer a comida e pronto. É só o destranhamento que tem, é trabalhar. Trabalhar, trabalhar. E para esse trabalho, que alimentação? Chegava as semanas não fazer uma surda em casa para não fazer dívidas. Colava para o meu dia, né? E eu, a minha mãe dizia assim, eu dizia assim, mãe, então mas o que é que a gente faz para comer? Olha, toma assim, distões, vai chocar vinagre e faz uma vinagrada. Uma vinagrada só com sal e... O que é uma vinagrada? A vinagrada é água fria e é uma coisinha de sal, um dentinho de alho e uma coisinha de vinagre. Mãe, olha que fome que tenho, mãe, olha filho, cá vem sair com a fome, cá aí do quintal do Mãozé Horta, está aí os guardas, levam a gente presos. A alimentação e a saúde. Doutor Andrade, médico da Casa do Povo. Bem, dado que são trabalhadores de campo, estão sujeitos às úlceras gástricas, muitas, pela deficiência alimentar. Porque a alimentação aqui do povo alentejano em geral é feita à base de pão e mesmo aqueles gordos, aquela gordura é gordura de fome, porque se alimentam de hidratos de carvão. Eles pagavam à gente uma bacatela, não dava nem para comer, nem para vestir, nem para calçar, e eu fui no fim do ano recolhada às sieras, que recebi os contos de res, eram eles. E é isso mesmo. E antes eles queriam que fosse sempre continuado assim. Eles fossem ricos e tivessem bons empregos. E os filhos fossem ricos e tivessem uns empregos bons. E nós fôssemos trabalhadores e tivessem os nossos filhos e fossem trabalhadores. Amém. Porque isto era uma herança toda a vida que se queava assim. Condições de trabalho, condições de vida inaceitáveis. Em Baleizão, muita gente diz é uma vida massacrada, uma vida que apressa consciências, que aponta necessária à luta. Catarina faz parte da luta de Baleizão. Luta sem medo, mas com mártires. Na noite pequena, cercada da aldeia, mulheres e homens se reúnem, se organizam. Os papéis clandestinos alimentam a resistência. No dia em que a gente via os papéis, enchíamos os arregaços de papéis. Levantávamos a cheiro, levávamos os arregaços de papéis, um destes, outro daqueles, um azul, outro branco, outro cor de rosa. A gente lia aquilo tudo. Quanto mais liamos, mais força tínhamos para lutar com tudo. E se não fosse apoderar os papéis, nunca se tinha conseguido, porque reuniões sem serem os papéis na rua, ninguém os via. As velhotas, a gente pegaram o papelinho e lhe diziam, estás a ouvir? Veja lá, se você vê aqui este papelinho, veja lá o que ele diz. Diz isto, diz aquilo, diz assim, diz assim. Ai, filha, isso toda a vida tinha ouvido dizer. Toda a vida ouvi dizer, mas há de se acabar uma vez. Nós como comunistas temos o nosso programa que está definido e uma das bases essenciais principalmente aqui na nossa região. Entendemos que os angustiantes problemas que afetam o povo trabalhador aqui só poderão ser resolvidos com uma profunda reforma agrária que entregue, que retira a terra aos agrários e que entregue efetivamente a terra a quem trabalha. E eu e de vela murar E queira o teu pai ó, não queira E queira o teu pai ó, não queira E queira a tua mãe ó, não E eu quero a tua mãe ó, não queira E ó, valezão, valezão A ceifera, cefo, trigo E o ferreiro, malho, ferro Viva a bandeira da Rússia E tem a fuzil, martelo Ó, valezão, valezão E ó, terra, valezão E eu e de vela E eu e de vela murar E queira o teu pai ó, não queira O assassinato de Catarina Eufémia não foi um caso isolado nem um ato irreflétido de um guarda Faz parte de um processo amplo de opressão que utiliza todos os meios para esmagar quem lhe resiste Tantas nossas pessoas de família até às vezes sem compreender ameaçavam a gente e os patrões diziam o mesmo fim que ela levou Ando levar muitas Ando levar muitas Tem muitas que ainda ando levar Quero dizer, sempre a mensagem Andámos debaixo de Quero dizer Os pretos lá na Angola andaram muitas vezes debaixo de um chicote assim andava a gente ali dentro de baleizão Tiros calaram Catarina Tiros e pancadas afastaram as ceifeiras e ceifeiros de baleizão que nunca mais a viram Catarina estava presa ainda depois de morta E morreu Mas soube morrer Morreu a cabeça das massas a pedir as suas reivindicações e de todas as suas camaradas frente ali aqueles canalhas destes fascistas Enquanto se morre assim a defender uma coisa justa morre-se sempre bem Nos muros das estradas do Alentejo lê-se a tinta vermelha Alerta trabalhadores A tirania dos patrões continua A foice de Catarina Eufémia ameaça os patrões da terra A voz de Catarina continuou na dos seus companheiros Aqui e ali caíram Mas um dia Catarinas chegaram ao fim da longa marcha Aqui morria um Alê morria outro Aqui havia uma greve Alê levavam bastantes presos torturavam-nos matavam-nos Mas o partido não a forçou Foi o único partido que soube manter-se e não ceder nunca totalmente ao capitalismo nem à ditadura fascista em Portugal Por isso que eu compreendi isto tudo e então não podia deixar de não ser o simpatizante do Partido Comunista É claro e Catarina era a mesma e nós nessa altura fazíamos parte do partido Estávamos claro unidos ao partido não é? Pronto a fazer todo o trabalho em prol do partido e em prol de nós Porque trabalhando em prol do partido trabalhávamos em prol de nós e do povo ofermido explorado em prol de nós em prol de nós em prol de nós